Eis que aqui estou para uma conversa gostosa e principalmente real e de coração aberto. Ontem conversando com o Cauê, várias chaves viraram e acho que no momento certo. Senti que ontem foi o final de um ciclo, de um período sabático e o final de um ciclo de sete anos de profundas transformações. Nesses últimos sete anos eu mudei de cidade, eu vendi empresa, eu recomecei em outra carreira no ramo imobiliário, eu perdi a minha imobiliária, eu fiz um lançamento meio relâmpago no ano passado. E aí depois disso eu entrei num período de nove meses sabáticos, onde ali sim o bicho pegou e eu entrei em guerra comigo mesma. E a gente precisa entrar em guerra com a gente para que a gente consiga entender o nosso funcionamento e que a gente consiga assimilar a nossa realidade tal qual ela é e como que a gente recomeça a partir do momento que a gente fez escolhas e mudanças na nossa vida. Quem eu sou? Quem eu me tornei após essas mudanças? Quem eu me tornei após as dores que eu senti? Como é que eu recomeço a minha vida a partir de um ponto em que eu desejei essa mudança? A gente quer mudar, mas a gente não quer a mudança. O Cauê falou assim para mim, mamãe, por que você não volta a fazer as suas lives? Por que você não volta com seus projetos online? Agora você é feliz. Quando eu estava fazendo as lives diárias, quando eu fiz os primeiros lançamentos da Meta Clara, chegou um ponto em que eu me sentia incoerente. Porque eu tinha uma aba na minha vida que precisava de uma solução, que era a aba do relacionamento. Mas quem já passou por alguma separação sabe que é um processo. Isso normalmente é doloroso demais e demorado também. Não é fácil passar pelo processo. Mas eu não me sentia coerente, não me sentia feliz o suficiente para estar falando com vocês sobre isso. E aí eu fui cada vez mais me ausentando. E aí o Cauê me lembrou disso ontem. Eu falei, pois é, se agora eu sou feliz, o que é que me impede de estar aqui? E aí passou um filme na cabeça de todo esse período que eu fiquei off. Que é o quanto é difícil para a gente recomeçar a partir de onde a gente está. Porque muitas vezes a gente idealiza o que o outro quer ver da gente. Então a gente quer que o outro veja que a gente está bem. A gente quer mostrar para o outro que a vida continua do jeito que era antes. Mas a vida não continua do jeito que era antes. A partir do momento que você opta por decidir algo, por fazer uma escolha diferente, por ir por um outro caminho, você precisa se reconstruir. E a gente precisa entender quem eu sou a partir das novas escolhas que eu fiz. Porque hoje eu não sou mais a Júlia da academia, eu não sou mais a acadêmica que fazia projetos científicos, eu não sou mais uma líder de venda da imobiliária, eu não sou mais quem eu era no ano passado. E quem sou eu sem nenhum sobrenome? Quem sou eu sem ser professora de ginástica? Quem sou eu sem ser a dona disso? Quem sou eu sem ser a dona daquilo? Quem sou eu sem ser a esposa de fulano? Quem sou eu sem ser a filha do Moacir ou da Rosângela? Quem sou? E como que eu me aproprio de quem eu sou? Sabe? Quem eu preciso me tornar para trilhar o meu caminho com passos mais firmes e seguros? E ontem, quando Cauê me fez essa pergunta, eu falei, uau! Bom, acho que estou encerrando um ciclo de nove meses de período sabático e de sete anos de profundas transformações. Está na hora de a Júlia Real, que fez escolhas reais, que saiu do universo de fantasia para viver uma vida real, de amor verdadeiro, de afeto, de parceria. Quem é essa Júlia Real se apresenta nas redes sociais? E a chave que virou foi que eu não estava conseguindo bancar que a Júlia não é mais a mesma que antes. Mas que a Júlia de antes faz parte da Júlia que é agora. Eu cheguei por um momento a apagar alguns vídeos passados, porque eu não estava suportando ver tanta diferença entre a Júlia de hoje e a Júlia de alguns anos atrás. Só que elas só se integram e se reformam e se remodelam. A gente tem muito apego a quem a gente era, ao corpo que a gente teve alguns anos atrás. A gente nunca mais vai ter o corpo que a gente teve. A gente nunca mais vai ter a vida que a gente teve. Sempre vai ser diferente. A impermanência sempre vai existir. Só que a gente precisa bancar ela. Quando a gente banca a realidade de vida que a gente tem e a gente não fantasia, a gente tem coragem de vir aqui e retomar. E recomeçar da onde eu estou. E não da onde eu gostaria de estar. Ou da onde eu gostaria que vocês achassem que eu estou. Entende? Então, assumir a nossa escolha, a nossa felicidade, a nossa história de vida que a gente decidiu trilhar daqui pra frente, É mais importante do que a decisão e a escolha em si. Porque não adianta a gente fazer uma escolha sempre olhando pro passado que ficou. É sempre daqui pra frente. Onde a gente vive o presente, sem a ansiedade daquele futuro, Mas observando com afeto e amorosidade onde a gente está. Se você está vendo esse vídeo, eu gostaria muito que você escrevesse aqui embaixo só um oi, tá? Ou só uma mãozinha que você viu. Porque eu acredito muito nas sincronicidades da vida e acredito que nada nessa vida é por acaso. E se hoje você está aqui me ouvindo, eu acredito que a gente tem uma troca muito bonita a fazer pelos próximos dias. E gostaria muito que você se manifestasse de alguma forma. Porque eu acho que se você viu esse vídeo, é porque a gente tem alguma troca bonita pra fazer aí pela frente. Beijo grande! Beijo grande!